Aí rapaziada, hoje é um treino diferente, hoje o futebol. Adelo é! Feito? Eu tinha! Eu tinha entrar, cara. Forges! Tchacau! Tchacau! Você já me montava não, Juni? Tchacau! 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 Não pode falar sobre aquilo, Fato. Já foi escolhido. Gabriel? 10! 10! Caralho, quem me escolheu, mano? Tchacau! 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 Aí, rapaziada, hoje um treino diferente, hoje, futebol. Só que a gente vai, você por outra equipe, vai jogar quatro pra cada lado. Não dá pra fazer 15 dupla, entendeu? O certo é dois, mas não dá. Então nós vamos improvisar aí, vamos ver. Tchacau! 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 Abre, abre, abre! Pelo amor de Deus! Tchacau! Tchacau! Só joga 6-2, né? Só joga 6-2 aí? O Braia e o Boyce não joga, não? O Braia não joga, não é? O Braia tá parecendo um boneco de bônus! Tchacau! Tchacau! O Braia não joga, não é? O Braia tá parecendo um boneco de bônus! Tchacau! Só foi você vir aqui, o time fez ponto! Proibido o Braia participar! Tchacau! 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 Depois da NBL contra o Mano! Tchacau! Tchacau! Ele não jogou mais, não, pô! Eo cara é na rede de Playim! Não 뭐야! Ah O que é isso?! Tchacau! P safety! Tchacau! Currenão! seamless brincadeira! 3x3, Eita! Êêê! Juvinho tá dando aula, Juvinho! Tá dando aula, nigga!! Bora. Lembra? É o Sérgio legado do jogo? A mãe é de cabeça dele, aí deu rabiê! Ai方面 Nico, eu atirava! Oito Millet! Ta queim, é por isso que eu... O Gabriel tá matando vocês, irmão! O Gabriel tá matando vocês! Agora não tem mal que o treinador aqui fazer, pai. Não tem! O Gabriel quer fazer? Sabe o vídeo? O último do jogo! O primeiro! O último do jogo! Vai ser papo pra dormir hoje, né? Deu, né? Deu, né? Boa, Ju! É disso que eu tô caralho! Não, eu já tinha parado sem. Se eu fosse, hein? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Volta aqui, galera! Como você já sabe, o primeiro é o vichinho só, beleza? São quatro próprias. Assinatura aí. Pera aí, deixa eu sair daqui. Assinatura igual tá na RG, se eu não me engano, o senhor tá Edson R, né? R. R. Na CNH, se eu não me engano, não é isso? Mas não precisa. Não. Essa é a foto da carteira. Fechou. Fechou? A foto vai fazer uma... Música Música Vai! Bora, não! Eita! Barança, barrança! Vai, vai! Vai, vai! Vai, pega ele! Vai, pega ele! Cabeça! 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 Vai, pega ele! Vai, pega ele! Vai, pega ele! Tira a bola na área! É a bola na área! É a bola na área! Dois pontos! Ei! É só achar aqui! Ei! Acha aqui! Viva a luta! É a bola! É a bola! É a bola! Boa! Tira a bola! Pai, pai, pai! Ah! Vamos lá! Pai, pai! Tira a bola! É a bola! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Ei! Vai, vai, vai! Olha lá, olha lá! Caralho! Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, caralho! Eu tô na frente! Vai! Já era, já era! Nossa! A gente já tem qualidade aí no meio. Vai, João! Vai! Vai, João! Vai, João! Vai no balão, hein? Pega mais não, viu? Deixa ele pegar! Não! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! O que parece? Se ponte seleção brasileira, o cara não. A batida de frente, ó! Vai, João! Pega na bola, sai gol, pô! Fala aí, Jota, pros caras! Pega na bola, é diferente, ó! Aí, ó! Tá vendo? Se tá vendo, né? Pega na bola, é diferente, sai gol! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Caralho! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Caralho! 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 Cara, acho que é peitado, bora! Quem tem bola, que tem bola, aquele. Vai, quem tem água. Boa, abriu. Jogou. Joga, joga, joga. Olha, vamos, vamos. Chega, chega, chega. Põe jogar na pressão aí, curtindo já, sem ninguém. Joga, 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 joga. Boa bola, vamos. Vai curtindo. Vai, vai. Bora, vamos. Dois vai. Bora, Chouana. Vai. Bora, bora. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Black hole! Ai, vai, vai. Ai, vai vai, vai. Azul, πάo. Vai, 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 vai. Pai, vai, vai, vai... Tem three. Ou Gaabel! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Vou cortar a base, vou cortar! A cabeça numa bola lá pra fazer o gol, velho! Valeu, valeu, valeu! Da pré-temporada, o que dá pra tirar de proveitores desses trabalhos todos aí que vocês participaram? Ah, foi muito bom esse período que a gente teve aí de pré-temporada. Acredito que a equipe tá encaixada e com ótimos recursos, ótimas jogadas para o restante do campeonato. O Juninho, esse jogo é muito importante, esse jogo é o último de vocês aí antes de enfrentar o Pupin Tops. Qual o aproveito que vocês tiram desse jogo contra a Santa Cruzense? Acho que é sempre bom a gente estar fazendo alguns amistosos antes do campeonato em casa, né? Conhecendo o nosso campo, até trazendo o público pra perto da gente. É muito importante. Creio que em alguns jogos a gente vai enfrentar equipes assim no campeonato, onde elas estão fechadas dentro do próprio campo e a gente vai ter que ter paciência e trabalhar a bola pra tentar achar uma bola e sair ditorioso no jogo. Fala um pouquinho do Juninho Manella, esse Juninho hoje no PSTC. O que ele espera da segunda divisão vestindo essa camisa do PSTC, Juninho? É, cara, eu estou com a expectativa boa. Sei o quanto eu trabalhei pra esse momento e sei também da nossa equipe. Tem qualidade demais, além de ter um ótimo técnico, uma ótima diretoria, onde todo mundo está pensando igual, com o mesmo objetivo. Creio que o campeonato é muito difícil, vai ser muito difícil, mas a gente está bem preparado pra conseguir esse acesso. Espera o torcedor aqui domingo, dia 10, contra o Dentop, seu Juninho? Domingo está valendo aí o convite. Vamos tentar trazer o máximo de pessoas aí, torcida, pra estar ajudando a gente que faz total diferença aí durante o jogo. no final. Valeu, Juninho, obrigado, querido. Baranhão, faz favor, querido. Tudo bem? Fica alguém ali pra ir tirar? Tira, Liza, tira você ali, que o Poto está tirando. Opa! Valeu! Obrigado. A gente está com o fio, bate aqui, pode. Valeu! Valeu! Tamo junto, rapaziada! Domingo que vem vem aí, hein! Luquinha!